O município de Castanheiras, que fica a cerca de 60 quilômetros de Rolim de Moura, tem uma população relativamente pequena. Em poucos dias, constatou 11 casos da Covid-19. Em maneira de prevenção a conter o vírus, a secretária de saúde decretou o lockdown na cidade. A gente passou um tempo sem ter nenhum caso positivo. Na semana passada, a gente teve, há duas semanas atrás, um caso positivo, feito pelo LACEN, o exame. E logo seguido, a gente em 48 horas, menos do que isso, positivou quase 10 pacientes. Nós temos hoje um hospital, que não é um hospital, é um pronto atendimento no município de Castanheiras, onde tem dois leitos de estabilização, graças a Deus que a administração conseguiu esses dois leitos. E nós tivemos dois pacientes internados aqui dentro. E já gerou muita dificuldade para nós em atendê-los, porque a equipe é pequena, a equipe é pouca, e a socorrer esses pacientes. Uma das pacientes está internada há sete dias no regional em Cacual, mas está em situação estável. E o primeiro positivado já obteve alta. Entretanto, um caso positivo é de uma criança. E é grande a preocupação da secretaria para não haver mais aumentos de casos. É muito delicado, muito complicado, a gente trabalhar numa população pequena, onde a gente não tem tanta estrutura para receber, e algumas pessoas estão achando que é política, em cima disso aí. Então, assim, se tem política, não é do meu conhecimento. Então, assim, foi pensando em quem? Na população do município de Castanheiras, para que o vírus não se propagasse e não se plorifelasse na população. Oito desses pacientes foi detectado através do teste rápido. Dois assintomáticos. Estava trabalhando e a gente foi fazer a testagem na equipe e descobriu que dois desses estavam positivos. Não apresentavam nenhum sintoma, como até hoje mantém e não apresentam sintomas, mas foi medicado. Os principais sintomas que apareceram foi dor de cabeça, a vermelhidão nos olhos, febre, alguns coriza. Mas, assim, o que mais acometeu foi cefaleia intensa e dor no corpo. Esses foram os principais sintomas para esses pacientes que testaram positivo para a COVID. Mas, graças a Deus, todos eles estão tendo, assim, uma ótima recuperação e a medicação também tem surtido efeito. Inclusive, a paciente nossa que está internada em Cacoal foi positivada pelo teste rápido. Então, o teste rápido o pessoal critica, fala bastante coisa, mas na mesma caixa que o meu deu negativo, o da paciente deu positivo. Então, a gente sempre fazia um comparativo, fazia em um paciente e fazia em outro. E preocupou a gente também que a gente tem dois servidores afastados, positivo também, para o COVID-19. Vale lembrar que tudo indica que a maioria dos casos foram contraídos pelas aglomerações familiares. A Secretaria de Saúde pede que todos obedeçam às restrições. Teve casos, sim, que provavelmente conseguiu se contaminar através das aglomerações, das festas dos finais de semana, do churrasco familiar que aconteceu, que veio pessoas de outro município, onde já tem casos positivos, que se aglomerou e acabou transmitindo esse vírus. O primeiro caso que nós tivemos que a pessoa já obteve alta, ele foi um caso importado. Então, ele já veio já de outro estado. Dos 11 casos confirmados no município de Castanheiras, um já foi curado. Além do lockdown adotado pela administração e também pela Secretaria de Saúde, foram intensificados as barreiras sanitárias na entrada da cidade. Tudo isso para conter o vírus da COVID-19. Já tem uma barreira sanitária desde março, lá na 180 e na 84. E a partir de hoje tem as barreiras sanitárias para fazer orientação, para que as pessoas não travessem ao município de Castanheiras, caso, só se tiver necessidade. Só os comércios que vão estar liberados, só os que são essenciais, conforme decreto. Na sexta-feira mesmo à tarde, foi informado o governo do estado de Rondônia, pelo secretário de Saúde, sobre o lockdown. Foi informada a senhora promotora da comarca de Presidente Médes, a nossa gerente regional do município de Rolim de Moura, também foi informada sobre o decreto, sobre o lockdown. Então, parece loucura, mas não é loucura. Vocês que trabalham, que já viu paciente em relação à COVID, só sabem quem sente na pele. Vou dizer para vocês, eu quanto mãe, quanto secretária, quando começou a positivar os casos, na terça-feira da semana passada, que eu olhei para servidores positivos, e nós, com um lugar pequeno, eu entrei em desespero. Já imaginou, se não tem intervenção, rapidinho a gente tem 20, 30 casos.